Os cachorros trazem tanta alegria para nossas vidas, né? E claro que queremos mantê-los sempre seguros e saudáveis. Uma das coisas mais importantes é ter cuidado com a alimentação deles, o que é bom pra gente pode não ser bom para eles. Alimentos como chocolate, uvas e cebola podem ser tóxicos para os cães, sabia? Mesmo em pequenas quantidades, esses alimentos podem fazer mal, então. Lembre-se e mantenha-os fora do alcance dos nossos amigos de quatro patas. Já frango cozido, cenoura e maçã sem sementes são petiscos seguros e que eles adoram. Mas atenção, sempre introduza novos alimentos gradualmente e fique de olho em qualquer reação adversa. Seu cachorro confia em você? Então seja responsável pela dieta dele. Escolher alimentos seguros é um ato de amor e protege seu amigo peludo. Assim como nós, os cães precisam de uma dieta balanceada para ter energia para correr e brincar. A base da alimentação deles deve ser uma ração de alta qualidade, adequada para a idade e tamanho. Filhotes, adultos e cães senhores têm necessidades nutricionais diferentes, por isso é importante ler atentamente o rótulo dos alimentos. Uma dieta saudável se reflete em um cão cheio de vida. Mais energia para brincar pelos brilhantes e dentes fortes são alguns dos benefícios. Investir em uma boa alimentação é investir no bem-estar do seu melhor amigo. É um ato de amor que se transforma em um companheiro mais feliz e saudável. Você sabe por que os cachorros uivam? O uivo é uma forma natural de comunicação entre eles. Pode significar diversas coisas, como o chamado para a matilha, uma forma de expressar alegria, tristeza, medo ou até mesmo para chamar a sua atenção. Às vezes eles uivam quando estão sozinhos em casa, quando escutam música ou quando querem brincar. Preste atenção ao contexto quando seu cachorro uiva o que mais está acontecendo ao redor. Isso te ajudará a entender as necessidades dele. Sessão 4 Construindo um laço mais forte Dicas para uma relação harmoniosa Um relacionamento forte e feliz com seu cão se baseia na confiança e no respeito. Seja consistente e estabeleça regras claras e limites. Isso fará com que ele se sinta seguro. O treinamento é crucial. Estimula a mente do seu cão e fortalece o vínculo entre vocês. Use o reforço positivo, recompense-o com carinho, petiscos e elogios quando ele acertar. Dedique tempo para atividades juntos, passear, brincar de buscar ou apenas relaxar no sofá. Essas atividades fortalecem o elo entre vocês. Lembre-se um cão feliz é um cão bem ajustado. Consistência, treinamento e muito amor são a chave para uma relação longa e gratificante. Sessão 5 Além da comida e dos uivos reconhecendo as necessidades do seu cachorro, os cães se comunicam de diversas maneiras e o uivo é apenas uma delas. Preste atenção na linguagem corporal deles. Um rabo abanando geralmente significa felicidade, mas um rabo entre as pernas pode indicar medo ou insegurança. Aprenda a interpretar os sinais que ele te envia. Ofereça um ambiente seguro e confortável, com uma caminha aconchegante e água fresca sempre disponível. Ao entender as necessidades do seu cão, você cria um lar cheio de amor e fortalece o vínculo entre vocês, garantindo o bem-estar do seu melhor amigo. Sessão 61 Compromisso para a vida toda celebrando o laço humano canino. Os cães realmente enriquecem nossas vidas com tanto amor e companheirismo, não é mesmo? É nosso dever cuidar deles com responsabilidade, garantindo uma nutrição adequada, cuidados veterinários e muito treinamento. Mas acima de tudo, dê a eles o seu amor, atenção e carinho. A relação entre humanos e cães é algo realmente especial, construída em uma base sólida de confiança, respeito e compreensão mútua. Célebre essa conexão única. Faça cada dia valer a pena. Seu amigo de quatro patas agradecerá com uma vida inteira de amor e fidelidade. Gostou? Se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo.